Bom dia a todos, estamos aqui e mais uma vez na Rádio TV Yokai e já que acabou a minha folga de semana, vamos nos preparar para o próximo entrevistado, uma pessoa muito importante. Nem sei o que eu vou escolher para estar a caráter para atender essa pessoa, afinal assim eu não posso atendê-lo, mas vamos ver o que eu posso pegar, não, nenhuma dessas roupas combina com ele, acho que até sei, aguarde, daqui a pouco Shinobu na Rádio TV Yokai